Música A declaração do imposto de renda deve ser entregue até o dia 30 de abril. Ano passado, quase 20 mil amazonenses caíram na malha fina. Um assunto que assusta muitas pessoas. Quando a gente fala imposto de renda, o que vem na sua cabeça? Rapaz, é só dor de cabeça, porque você sabe que tem que declarar todo ano, né? Pagar os impostos, né? Tudo direitinho, organizado e dor de cabeça, preocupação, só isso. Tributo é ser descontado na fonte. É isso mesmo, o famoso leão. Quem não tem familiaridade com o assunto fica um pouco confuso. Mas e você, sabe o que é o imposto de renda? Para o contribuente, o imposto de renda é nada mais é do que uma obrigação de você declarar os seus ganhos à Receita Federal. Esse é o básico de o que é o imposto de renda. Uma dúvida frequente é, quem precisa declarar o imposto de renda? A gente responde. Deve declarar aquelas pessoas que somaram mais de 28 mil reais, seja com trabalho, pensões e outros benefícios. Os que possuem veículos e outros bens materiais, como imóveis, por exemplo, que somam mais de 300 mil reais. Os que obtiveram ganho de capital com a venda de veículos ou imóveis. Os que têm receita bruta de atividade rural maior que 140 mil reais. Aqueles que receberam valor superior a 40 mil reais em rendimentos isentos. E os que realizaram operações na Bolsa de Valores. A declaração pode ser feita pela internet, no site da Receita Federal, ou então por um aplicativo de celular. Mas o jeito convencional e mais procurado ainda é um contador. Se você achar um pouco complicado, não tem uma informação certa, é interessante você buscar um especialista, um contador, um consultor. A declaração do imposto de renda deve ser entregue até o dia 30 de abril. Caso contrário, o leão vai te pegar. Uma dúvida comum entre os pais é sobre o momento ideal para que as crianças iniciem as atividades escolares. Essa é uma fase de aprimoração do desenvolvimento e do comportamento dos pequenos. Para mostrarmos essa realidade, fomos até a escola de primeira infância, Quintal Agrias, que fica no conjunto Tiradentes, no bairro Aleixo, e recebe crianças de 1 a 5 anos de idade. O local é o verdadeiro quintal de casa, onde elas se sentem livres para aprender do jeito que quiserem. Claro que sempre com a orientação dos professores, que estão sempre ao lado. A gestora da escola Socorro Carvalho explica a filosofia aplicada no ensino dos pequenos e a importância dessa metodologia no aprendizado e na vida social da criança. Todas as habilidades que a criança adquire aqui conosco é através do lúdico, através da brincadeira. A gente prioriza a autonomia da criança e permite que a criança tenha liberdade de criar, de imaginar e de se desenvolver plenamente. Crianças que têm oportunidade de desenvolver as suas habilidades sociais ainda na infância, em ambientes de interação e troca de conhecimentos, apresentam facilidades em se comunicar, trabalhar em equipe e enfrentar os obstáculos com leveza e segurança. E isso é trabalhado desde a idade terra, em que a criança ainda bebê consegue compartilhar seus brinquedos. E quando vai adquirindo mais autonomia, controle emocional, a gente vai vendo essa evolução. Para ajudar ainda mais nesse processo de aprendizagem, a escola também conta com o cantinho da reflexão, para os alunos que às vezes saem um pouco da linha. Aqui nesse cantinho, eles têm toda a imagem que eles aprendem a respirar, o que fazer em momentos de caos. Então eu sento, respiro e aí eu me acalmo. Tomo um copo com água e vou me acalmando. Então isso a gente ensina para a criança desde pequenininho. Agora você já sabe, dê uma oportunidade para seu filho se divertir aprendendo. Afinal, toda criança merece sorrir e pôr para fora os seus sentimentos. O Jornal em Tempo de hoje termina por aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo Online. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri